Vamos falar sobre problemas de saúde ligados ao alcoolismo. O consumo excessivo de bebida alcoólica causa mais de 200 tipos de doenças. Algumas graves que podem inclusive levar à morte. E isso só é uma parte do problema. A gente sabe também que o álcool está associado a milhões de mortes indiretas. Seja no trânsito, em crimes e até em suicídio. Olha só. Elas estão presentes em vários lugares e muitas vezes são consumidas em excesso as bebidas alcoólicas. Seu Marinaldo enfrentou de perto a luta contra o vício do álcool. A dependência trouxe graves consequências à vida dele. Aos 30, 32 anos já comecei a beber bastante, né? Aí começou a aparecer já o amarelão no olho, barriga d'água. E aí eu comecei a sentir muito mal, sabe? E aí eu procurei um médico em Mirassol, que eu sou de Mirassol, né? E o médico falou que eu estava com cirrose. Com a descoberta da doença, pouco mais de 20 anos, precisou de um transplante de fígado. Foi o que mudou a vida dele. Para mim foi ótimo, tá entendendo? Vivo bem, tô bom. Continuo jogando bola, faço trabalho. Então eu só tenho que agradecer ao hospital, por tudo, a equipe do doutor. Maravilhosa, maravilhosa. Doutor Fuad é psiquiatra. Ele afirma que o vício em álcool tem uma série de fatores. Entre eles, genética e depressão. E pode ser desencadeado por diversos motivos. Fatores genéticos, estruturas sociais, familiares, desemprego, situação de desemprego no Brasil. Tem aumentado, então tem aumentado o consumo. Outras doenças que a gente entende como comórbidas, né? Transtornos depressivos. A esquizofrenia, ela tem uma associação grande para o uso do álcool. Separação conjugal, perda de filhos, falecimentos. São fatores que, englobando tudo, ainda com o fator genético associado, você desencadeia todo o transtorno. Para a doutora Rita, que é hepatologista, o alcoolismo pode acarretar em doenças graves e deixar sequelas. O álcool pode provocar mais de 200 doenças. E começa pelo risco de doença na boca, com o risco de câncer de língua, depois de traqueia. Mas pode dar alterações cerebrais, com atrofia cerebral. Pode provocar úlcera, pode provocar diarreia, pancreatite. Nas gestantes, pode provocar problema no feto. A criança pode nascer com microcefalia como consequência do álcool ingerido pela mãe grávida. Mas o problema mais grave de saúde, que é considerado como provocado pelo álcool, é a cirrose alcoólica. Segundo a Organização Mundial da Saúde, cerca de 3 milhões de pessoas morrem por ano em todo o mundo, por causa do consumo de bebida alcoólica. O que isso reflete? Que a cada ano, cerca de 6 vezes o número de rio pretenses morre por doenças provocadas pelo álcool. Mas existe tratamento para dependência. E o ideal é começar o mais rápido possível e ter muita força de vontade. Não adianta muito eu obrigar, eu falar, eu exigir. Se não tiver intenção ao tratamento, não vai ter uma resolução do caso. Ele vai recair logo depois de internações, logo depois de passagens em comunidades terapêuticas. Das milhões de mortes ligadas ao álcool, 28% estão relacionadas a acidentes de trânsito, violência, suicídios e outros atos violentos. As taxas de consumo são mais altas entre os jovens de 15 a 19 anos. E a cerveja e o vinho são as bebidas alcoólicas mais consumidas no mundo. Por isso, a hepatologista alerta, moderação e bom senso nunca são demais. Se a quantidade for grande, mais de 40 gramas para homem, mais de 20 gramas para mulher, e principalmente se tiver associado a doenças como gordura no fígado, se tiver associado a hepatite por vírus, ou algumas outras doenças, ele pode levar a cirrose, doença grave, só vai poder ser tratado pelo transplante. Portanto, a gente não pode esperar ter a doença do álcool, a gente tem que prevenir, usar o álcool com moderação sempre. Seu Marinaldo, aquele que foi alcoólatra, também deixa um conselho. Infelizmente, a pinga mata, para, porque vai morrer mesmo. Se não tiver o transplante, vai acabar morrendo, porque o álcool, eu não quero para ninguém mais não. Infelizmente, para mim terminou. E dá para prevenir, né gente? Mais de 200 doenças causadas pelo álcool é muita coisa, né?